A CIDADE NO BRASIL Eu disse que o casamento ia estragar o relacionamento. Não foi isso que estragou o relacionamento. Toma vestido. Vai. Não, não quero não. Ah, Paulo. Não, não quero. Por favor, vestido. Eu não quero. Isso não é chuva, Paula. O céu está descarregando na minha cabeça. Ah, isso é por favor. Não, é um sinal, Paula. É um sinal. Sabe por que isso aconteceu? Não sabe? Você sabe. Não, por quê? Me diz por quê. Porque nós nos casamos. Só por isso. Esse foi o causador. O casamento. De casamento? O nosso casamento. Não tivemos casamento. Saímos da cerimônia direto para a separação. Sem casamento. E aquelas duas semanas no leste? O que foi aquilo? Seriado romano? Estávamos casados e isso estragou tudo. Aquilo não foi casamento. Foram duas semanas, não vê? Ah, pobre bebezinho. Eu não gosto de ser paparicado. Eu não gosto de tirar toda aquela neve feia e mar. Olha só quem fala. Você tentou se matar numa casa de chá. Eu não tentei me matar, idiota. Ah, não. Só achou que tomando 14 comprimidos conseguiria engolir seu sanduíche integral, não é? Eu não comi sanduíche integral. Eu comi salada de galinha, seu imbecil.